outro ponto que a gente fez esse teste, né, fez esse teste que foi uma área com irrigação e uma área sem irrigação, mas aí entrou um outro fator entrou outro fator que fez total diferença, tá, que foi a aplicação dos preparados biodinâmicos tá, então a gente tava com um projeto um projeto lá em Lusiana e aí teve uma área que a gente implementou com irrigação, tava até uma área um pouco mais biodiversa com irrigação, era mais acessível na outra área que não tinha irrigação o sistema tava praticamente a mesma coisa, a mesma coisa, a área com irrigação e sem irrigação mas por que JK? Por que tava a mesma coisa? Aí o que eu percebi é o que a gente veio trabalhando, né, todas essas etapas que a gente veio trazendo aqui pra vocês, o consórcio o período e os vídeos funcionômicos, mas teve outro fator especial também que foi o uso dos preparados biodinâmicos tá, então com o uso dos preparados biodinâmicos a gente trouxe essa influência maior ainda pra que as plantas possam ter mais resistência, todas essas influências pra que as raízes das plantas possam se estruturar de melhor forma, tá, e isso faz a diferença, isso faz a diferença por quê? Porque a planta ela bebe a água, né, pelo pelo sol, tá, então quanto maior for a área de absorção da planta quanto maior for a área de absorção quanto mais raízes né, mais radicelas a planta tem, maior é a área de absorção que ela tem, certo então esse foi um ponto que foi um ponto pra poder trazer esse benefício, a gente percebeu que na mesma área, na mesma área parecida com irrigação e sem irrigação tava praticamente a mesma coisa a mesma coisa, e aí a gente validou esse processo de plantar, agrofloresta produzindo orgânicos 15 vezes mais ou menos na área, sem o uso de irrigação e aí